Música Olha com a minha tropa no shopping mais caro Hoje o meu fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda e o traje mais raro Depois cola no meu show que não vai embrasar Sinto pena do que desacreditou de mim E pros falso me desculpa, esse não é meu fim Desde novo eu sabia que haverá Muito novo e tanta coisa pra alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma roda gigante, o varo despenco Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima, calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver que isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver que isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Vou ver ver que isso não vai adiantar Vou ver que isso não vai adiantar Vou ver que isso não vai adiantar Pros manos que sabem jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma roda gigante, o varo despenco Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima, calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver que isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver que isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Vou ver que isso não vai adiantar Traz a pé, bola um Eu ultrapassei todo tempo determinado Eu não vou ver que isso não vai adiantar Eu não vou ver que isso não vai adiantar